Olá meus queridos, olá minhas queridas, eu saúdo o povo de Deus com uma santa e gloriosa paz do Senhor. O ano está acabando e eu gostaria de orar por você e por toda a sua família, para que 2023 seja um ano de grandes conquistas na sua vida. Mas antes de orarmos, de apresentarmos você e os seus, eu tenho uma mensagem da parte do Senhor e gostaria que você guardasse cada palavra no seu coração. Não, 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 não. Não é nenhuma mensagem com frase de efeito, não é nenhuma mensagem motivacional, não é nenhuma mensagem com o vento que bate no seu rosto e vai embora. A mensagem que eu vou lhe apresentar é uma mensagem que pode mudar a sua vida, porque não é uma mensagem proveniente de homem, mas sim do Deus Altíssimo, aquele que mora no mais alto céu. Por isso, guarde no seu coração, absorva, se alimente dessa palavra. Eu convido você para abrir o Livro de Deus, o Livro Santo, a Bíblia Sagrada, no primeiro Livro Gênesis, capítulo 37, versos 5 a 10. Acompanhe a leitura. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim, escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei? E que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim, eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e onze estrelas se covaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse, o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu, vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Muito bem, meus queridos. O ano 2022 está acabando. E eu pedi ao Espírito Santo uma mensagem, uma palavra que pudesse impactar as vidas, que pudesse ser alimento, força, fé e esperança no ano que virá. E nada melhor do que falar de sonhos. Todo ser humano tem seus sonhos, seus objetivos, projetos mirabolantes até. Mas no contexto dessa mensagem, eu quero passar para você a importância de ter sonhos, mas também de mantê-los em sigilo. É. O mal de muitos de nós é abrirmos a boca, é falar demais, é perder o controle das palavras. E quando percebemos, pronto, já entregamos o jogo, já falamos minuciosamente de tudo que nós estamos planejando no decorrer da nossa vida. E isso é um erro. Não conte seus sonhos para ninguém. É. Essa regra não conhece exceção. A maioria das pessoas não torce por você e, pior ainda, está preparada para puxar o seu tapete. Pior do que uma derrota é uma meia-vitória. Imagine você estar prestes a realizar um grande projeto, um projeto ousado, de anos e anos de espera. E aí você começa a se empolgar, fica muito entusiasmado e começa a saltar e já vai avisando aos vizinhos, já vai avisando a todos os amigos que na data X algo vai acontecer. E aí também o inimigo das nossas vidas escutou tudinho. E o olhar invejoso, os ouvidos invejosos, daquelas pessoas que te cercam, começam a transmitir para você uma energia negativa, um clima pesado. E quando menos espera, infelizmente, o sonho não se realizou. Aprendamos aqui. Os seus sonhos devem ser apresentados ao Senhor no altar do Senhor em oração. Fale com Ele em secreto. Abra a porta do seu quarto. Feche a porta do seu quarto. Dobre seus joelhos com a cara no chão. E fale para o Senhor dos seus sonhos. É assim que nós temos que reagir. Essa é a fórmula correta para realizarmos os nossos sonhos. Não anuncie. Não avise com certa antecedência o que vai acontecer ou o que você tem planejado. Não, 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 não. Tome muito cuidado. Trabalhe em silêncio. Dia após dia, vez após vez. Deus está te observando. E a cada passo, seja grato a Ele. Se regozije. Tenha um espírito de agradecimento sempre, mas continue trabalhando. É um trabalho de formiguinha, passo a passo. E aí sim, quando se realizar completamente, para engrandecimento e glória do nome de Deus, anuncie o que Deus fez na sua vida. Anuncie a data do culto de ação e graças. Aí sim, porque já está concluído. Já está consumado. Mas antes disso, continue em silêncio. Continue caminhando. Um dia de cada vez. O impacto daquele sonho, daquela bênção, que acontece no de repente, que deixa todos à nossa volta perplexos. Parece que fica uma interrogação no rosto de cada um. Como foi isso? Eu nem percebi nada. Como é que isso aconteceu? Num piscar de olhos, como isso pode? Nossa, é uma sensação no mínimo confortante. Eu sei que você não realizou alguns sonhos em 2022, o ano que está chegando ao fim. Mas não se preocupe. Você acordou mais um dia. Você está respirando. Isso é sinal de que Deus te deu mais uma chance. E o que você não conseguiu alcançar no ano que termina. Você terá mais 12 meses pela frente em 2023. E que venha 2023. Repleto de grandes conquistas para você e para a sua família. Mas lembrando o principal. Paremos de correr atrás de bênçãos, de prosperidade o tempo todo. Não podemos esquecer o maior presente que Deus nos deu. Quando entregou seu filho em morte de cruz para que eu e você tivéssemos vida. E vida com abundância. Para que a nossa salvação fosse garantida. A todos aqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente salvador. Isso é o mais importante. Você aceitou Jesus. Abriu seu coração e sua vida. Abriu seu coração e sua vida para o Espírito Santo. Continue caminhando, obedecendo. E o maior presente logo você receberá. A vida eterna. A salvação. Por meio de Cristo Jesus. Agora eu quero orar por você. Você que esteve conosco durante todo esse ano. Acompanhando nossos vídeos. Você que compartilhou nossas mensagens. E consequentemente nos ajudou a aumentar o número de inscritos. Que trouxe ao nosso canal milhares de pessoas. Que Deus te abençoe. Continue multiplicando na sua vida tudo o que você tem feito por esse canal. Esse canal que é um instrumento, um mecanismo, uma ferramenta de Deus. Para levar a palavra, o evangelho a todas as nações. Agora, nesse instante. Feche seus olhos. E abra as portas do seu coração. Eu quero orar por você. Por sua família. Por sua vida. Pai das luzes, eu te exalto e te glorifico. Te exalto porque tu és grande. Te glorifico porque tu és Deus. Senhor, aqui estou. Pequeno, imperfeito, frágil, pecador. Eu nem mereço tanto amor. Eu nem mereço tanta proteção. Mas o Senhor pegou o que tinha de melhor. Seu filho Jesus. E entregou ele para sofrer. Para ser humilhado. Para zombarem e rirem dele. E finalmente para ser crucificado. Tudo isso por amor a mim. Oh meu Deus, que amor é esse? Que excede todo o entendimento. Um amor ágape. Perfeito. Puro. Um amor que não pede nada em troca. Mas que se doa. Eu te apresento nesse instante. A pessoa que está assistindo esse vídeo. Que está assistindo essa mensagem. Eu te apresento ela. Essa pessoa está cheia de planos. Esse irmão e essa irmã. Está cheio de projetos que não realizou no ano que termina. Mas nós cremos em ti. Tu és um Deus de providência. O Senhor jamais frustrou alguém. Então eu te apresento essas pessoas. Senhor, entra com providência na vida delas. Se o problema é financeiro. Que possa sobrar dinheiro. Se o problema é uma enfermidade, uma doença. O Senhor é o médico dos médicos. Entra com teu bálsamo renovador. Mas se existe briga, discussão, contenda na família. Que o Espírito Santo traga a harmonia. Oh meu Deus. Abençoa a vida de cada um que tem ouvido essa mensagem. Abre tuas asas onipotentes sobre essas pessoas. Que o ano 2023 seja um ano repleto de grandes conquistas. De muitos louvores. Seja um ano repleto de cultos de ação e graça. Para agradecer a ti por bênçãos que o Senhor vai realizar. Eu sei que milagre apenas o Senhor pode realizar. Mas o maior presente eu já citei aqui. É a nossa salvação. Nos sustenta. Nos alimenta. Nos segura. Para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Mas continuemos rumo à luz. Ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao Messias. Ao Cristo. Garantindo então a nossa salvação. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.